Olá, eu sou o Tiago e há um tema que tem inundado as ruas e a comunicação social e as redes sociais. A Uber. E antes de dizer se é bom ou mau, vou explicar o que é. A Uber é um serviço que liga motoristas a pessoas que se querem deslocar através de uma aplicação. Aí temos uma conta com os nossos dados e em qualquer altura podemos solicitar um veículo para nos vir buscar a um ponto específico e deixar-nos onde quisermos. Podemos ver vários que estão disponíveis naquele momento e também o tempo que temos de esperar até que algum nos venha buscar. E depois podemos definir o local de destino e ver uma estimativa do preço que está dependente do trânsito, claro. Ao confirmar o pedido, podemos ver quem é o motorista que nos vem buscar, o seu nome e fotografia, o modelo e matrícula do carro, a sua localização atual com o carro a mexer no mapa e o tempo de espera estimado até ele chegar. Porque se estivermos num café e estiver a chuveiro lá fora, não temos que estar ao frio sempre a ver se o carro já chegou e sempre são 5 minutos que estamos com os nossos amigos num bom ambiente e quando o carro chegar, se por algum motivo estivermos distraídos, recebemos uma notificação do telefone, o que é super prático. Dentro do carro podemos falar ou não, o motorista já sabe para onde é que queremos ir, já tem o destino que nós pusemos anteriormente, tem o percurso no GPS no telefone com o caminho mais curto, por isso assim também não há o risco de enganos que tornem o percurso mais longo e mais caro. E para quem tem Spotify Premium, pode escolher a música que está a dar no carro, o que é um pormenor interessante e é mais uma razão para usar este serviço além das 5 que vimos recentemente. Ao chegar ao destino, só temos de sair do carro sem nos preocuparmos com o troco e o recibo e o NIF e a fatura e onde é que está a carteira, porque já temos o nosso cartão de crédito associado à conta e o débito é feito automaticamente. E quem gosta de sair à noite e levar o mínimo de coisas possíveis, esta questão do pagamento é menos um problema. E se formos com vários amigos no carro, há uma opção para dividir a tarifa, o que também facilita o processo do... Olha, então quanto é que é cada um? Então, é 9 dividido por 3. Vê na calculadora. 3€. Tens troco? Então depois parte. Então e se nos esquecermos de alguma coisa no carro? Não há problema. Através da aplicação, vamos à viagem em causa, sabemos qual foi o carro e o condutor e podemos entrar em contacto com a Uber para recuperar o que perdemos. E se tivermos tido algum problema na viagem, podemos relatá-lo e até há imensas opções. Por isso, vemos que o suporte após o serviço é também muito cuidado e dá-nos mais tranquilidade e mais confiança no serviço e é um incentivo para o voltar a usar. E há algo que ainda não falei que é muito importante, a pontuação. No final da viagem, atribuímos uma classificação ao motorista de 1 a 5 estrelas e podemos deixar um comentário que depois a Uber irá rever e tomar as medidas que achar adequadas. Mas para nós, que chamamos um carro e vemos que a pessoa tem uma pontuação alta, é reconfortante e dá-nos mais segurança. E do lado do condutor, também há vantagens, já que nós, no final de uma viagem, também somos avaliados pelo motorista. Se fomos bem educados, se fizermos o motorista esperar, se sujámos o carro, etc. Portanto, se tivermos uma classificação baixa, corremos o risco de alguém não nos querer transportar e por isso temos de esperar mais tempo. Ou a própria Uber pode até expulsar-nos do serviço, o que é justo. E por isso também o motorista beneficia deste serviço, porque se tivermos uma boa pontuação, ele já sabe que vai buscar alguém que depois não vai fugir sem pagar, o que também não é possível, e vai transportar uma pessoa simpática e isso torna a viagem mais agradável. Enquanto que no táxi nunca se sabe quem é que vamos encontrar de um lado ou do outro. E um pormenor interessante é que ao solicitar um veículo, podemos telefonar ou enviar mensagem ao motorista, e ele a nós, o que pode ser útil em imprevistos. Por exemplo, se a rua antes estiver cortada e ele não nos puder ir buscar, ou se por algum motivo ele chega ao local e nós estamos do outro lado da rua e ele não nos vê, enfim, o que quer que seja, assim resolve-se facilmente. Depois, dentro da aplicação, há vários tipos de Uber, mas em Portugal só estão disponíveis dois, e é desses que vou falar. O Uber X são carros de gama baixa média, mas confortáveis, e a viagem é mais barata que um táxi. O Uber Black são carros de gama mais alta, com serviço mais cuidado, com doces e bebida no carro, em alguns casos, e custa facilmente o dobro do Uber X, e é mais caro que o táxi, claro, mas em certas ocasiões especiais pode ser interessante. E a quem faço um parênteses é que o serviço é igual em todo o mundo. Estamos aqui a falar de Lisboa, mas quando estive em Berlim usei a aplicação, também em português, a diferença é que lá há o Uber Taxi, porque são mesmo taxistas que usam o serviço. Mas também não tenho de me preocupar com o pagamento, nem tenho de saber dizer o nome da rua em alemão, porque só tenho de marcar no mapa no telefone, e portanto, há uma certa conveniência e facilidade para quem usa este serviço. E depois fala-se da concorrência. Mas repare-se, em Lisboa há mais de 3.500 táxis. Na aplicação da Uber, eu nunca vi mais do que 8 carros em simultâneo, e mesmo que assumindo que há 30, 40, 50, continua a haver 100 vezes mais táxis do que Ubers. E além disso, os táxis podem andar na faixa base e a Uber não, o que faz muita diferença em Lisboa. Mas, para usar a Uber é preciso ter um smartphone, é preciso que ele seja compatível com a aplicação, é preciso que tenha espaço para instalar, é preciso internet, porque sem internet não dá para chamar um Uber, e é preciso ainda associar um cartão de crédito, e há muitas pessoas que não se sentem à vontade em dar assim os seus dados. E depois de tudo isto, é ainda preciso que haja um carro disponível, porque por vezes não há. E aqui a Uber tem um incentivo, chamado tarifa dinâmica, que o que faz é, nos períodos em que há mais procura e poucos carros a circular, o preço aumenta. E aumenta consideravelmente, às vezes para o dobro ou mais, para incentivar os outros condutores que não estejam a trabalhar para virem. Se bem que nas noites de passagem de ano e assim, os preços disparam imenso e têm gerado algum descontentamento entre os utilizadores, no entanto isso é um tema para o outro vídeo. Mas falando dos tais condutores parados, como é que isso funciona? Bom, a verdade é que qualquer um pode ser um motorista. Claro, verificam o nosso registro camininal, a inspeção do carro e provavelmente mais alguns aspectos, mas é relativamente simples. E por exemplo, para um estudante queira um trabalho flexível para ajudar a pagar os estudos, evita aquelas situações... Então o senhor está à procura de emprego, e qual é que é o horário que lhe interessa? É o da manhã ou o da tarde? Olha, então deixa-me só ver aqui no meu horário. Há a segunda posse das 11 às 14, que é assim o horário de almoço. Há a terça posse à tarde, exceto quando tenho o laboratório de computação gráfica, mas também é só duas em duas semanas e acaba lá no final de novembro, portanto também não vai ser problema. Há a quarta posse de manhã, há a quinta... Ah, mas às vezes tenho que testar à quarta porque as pessoas gostam de marcar para a quarta-feira, que é quando os alunos têm a cabeça mais fresca, pronto, vocês sabem. Há a quinta é complicado, eu tenho a aula o dia todo, portanto se calhar é melhor sexta, mas a sexta aproveito para estudar, fazer trabalhos de grupo, preparar a semana toda do dia seguinte. Se calhar é o sábado, bom, é o único dia que eu tenho mesmo para estar com a família. Portanto, domingo estou 100% disponível, se quiser começamos já hoje. E a Uber acaba por resolver um pouco este problema, porque tem uma flexibilidade de horário total. Quando a pessoa pode, vai. Quando não pode, fica em casa, não aparece. Assim pode gerir as horas de trabalho, pode gerir quando é que tem férias. E quem diz um estudante, diz por exemplo um desempregado que tem algumas oportunidades livres entre várias entrevistas, ou tem mesmo uma pessoa que queira fazer disto vida. Agora, os taxistas, se têm que pagar uma licença para poder fazer a mesma coisa, e na Uber não, então aí entende que haja algum descontentamento. E há, de facto, um buraco na lei, e espero que seja resolvido rapidamente e de uma forma justa para todos. Mas uma coisa é certa, embora ainda esteja limitado Lisboa e Porto, quando há concorrência, os preços baixam, e isso é bom para nós consumidores. E quanto à legalidade, é apenas uma questão de tempo. Este problema já existe há vários anos, em dezenas de países, e a Uber tem tentado sempre arranjar formas de contornar as proibições, e aliás, não é a única empresa com este problema. E vou deixar alguns links úteis na descrição do vídeo, abaixo do botão subscrever. E quem quiser experimentar, pode usar o código UBERTIAGREMOS, para ter a primeira viagem grátis. E gostava também de saber qual é a vossa opinião da Uber. Sentem-se seguros a usar este serviço? Acham que traz novidades a este conceito de transporte? Vocês são a favor, são contra, o que é que acham? E obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever, para ficarem a parte de todas as novidades. Até ao próximo vídeo.